Olá amigo ligado aqui no canal Fernando Capi, você está aqui para acompanhar mais um vídeo, mais uma partida. Vamos ter hoje Libertadores da América, jogaço entre Vasco e Racing. Então já vou pedindo para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todos os dias às 7 horas da noite. A gente tem Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana, vamos ter a Copa do Mundo também e muito mais. E olha aí, você está acompanhando a festa que faz a torcida do Racing, faz uma festa grande, a torcida do Vasco lotou o estádio. Está aí a escalação da equipe do Vasco, o Vasco que vem jogando no 4-3-3 e agora aí a equipe do Racing. E no 4-4-2, a equipe do Racing. Está aí o Hildo fazendo o seu aquecimento, a bola vai rolar, o Arbitro pitou, bola rolando aqui no estádio do São Januário. Olha o Vasco quem vem com o Paulinho, Paulinho tocou para a Pikachu no Wagner com bola dominada, Bruno Paulista, Wellington, Paulinho. Para Iago, o Pikachu levantou a bola na área, olha o toque de cabeça, a bola para fora. Grande chance, perde o Vasco na boa chegada e olha como está lotado o São Januário. Mas como está lotado o São Januário. A torcida do Vasco se faz presente para empurrar o gigante da colina. E olha só, perdeu essa bola agora o Wagner. Era a boa chegada da equipe do Vasco da Gama, mas o Wagner acabou tocando a bola errado. O Wellington salvou essa bola e ganhou. Tocou lá no Paulinho, levantou a bola na área, olha o desvio, vai ficar com o Racing. Não, ganhou a equipe do Vasco, a batida do Hildo em cima do zagueiro. Olha o Werley, ganhou essa bola. Wagner, André Rios, olha o Gonzalez, ganhou o Lopes, Martínez. Pois é, tem sono, tem um barulheiro aqui no meio do nosso vídeo. Pois é, galera, é complicado, mas a gente faz o que pode, né? Não tem como a gente controlar o pessoal aí por fora, não é verdade? E olha aí agora, Paulão com bola dominada para o Henrique. Paulão está passando ali, está com ela o Henrique. Voltou para trás, deu o break, toca no Wagner, olha o Wagner para o Wellington. O Wellington com bola dominada, perdeu. Mas ainda ela fica com o Pikachu que tocou no Wellington. Tocou mal ali. Tocou na frente do Wellington também. O Wellington podia dar uma esticada na perna. Não esticou, acabou perdendo essa bola. E tem falta aí para a equipe do Racing para Donati fazer a cobrança. Jogou lá no Martínez. O Paulão ganhou no primeiro momento. Fica ainda com a equipe do Racing. Chegou agora, cheio de raça, cheio de vontade ali. O Wellington ganhou. Olha o Paulinho, vai escapando para o jogo. Paulinho está no meio, está sozinho. Não sabe o que fazer com a bola. Tocou no Wagner, atrás para a Rios. Olha o Rios, tocou no Wagner. Está dentro da área para bater. Perdeu essa bola, sobrou para a Rios. Bateu, colocadinha. Perdeu essa bola o Vasco. Foi travado na hora do chute. Agora vem o Lopes com o Martínez. Lá no Cardoso está sozinho, sozinho. Para o contra-ataque bom do Racing. Ele passou do Henrique no primeiro momento. Passou do Erlen também. Olha o toque de bola. O Lopes bateu. Martins Silva. Pega o goleirão do Vasco. O goleirão Cruz Maltino. E olha só, o Vasco tenta sair para o jogo de novo. Agora com o Iago Pikachu no Paulinho. Paulinho passou o Pikachu. Não deu para jogar nele. Bruno Paulista. Para Henrique. Lá em cima. Lá na esquerda. Tocou no André Rios. Para Rios. Levantou essa bola na área. No Wagner. O que está dando o juizão ali? Deu um último toque do Wagner. Então você viu aí também. A posse de bola. E 65% para o time Cruz Maltino. Contra 35% do time do Racing. E olha só aí. A bola perdida. Ganhou. Não. Perdeu. A bola lá no Zaratio. Bruno Paulista ganhou essa bola. Jogou no Paulão. Olha o Paulão lá no Wellington. Viu quem? Viu o Rios. Tocou nele. Perdeu. E vai bem na marcação ali. Traz a equipe argentina. Está marcando demais. Olha o Wagner. Ganhou essa bola o Wagner aí. Tocou para o André Rios. Passou para o Hildo. A bola não chegou no meio do caminho. Chegou o zagueirão cortando ali. Mas o Vasco tem a bola no controle de novo. Olha o Wellington. Tocou no Paulinho. Cessa. A bola passa. Ia ser boa. Aí tentou de novo. Paulinho. Opa. Recebeu o carrinho ali. O Juizão deu. Falta não. Deu continuidade no lance. Cruzamento. Rios toca de cabeça. E espalma o goleirão do Hassi. Agora o Bruno Paulista chegou a risco. Garcia. O goleirão faz firme de defesa. Fica com ela. Vai apitar o Juizão. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo em São Januário. Por enquanto Vasco zero. Hassi também zero. Vai ter uma mudança ali na equipe dos caras. Vai entrar então o Evander no lugar aí do Paulinho. Isso aí. E a bola já vai rolar para o segundo tempo. Bola rolando para você. Ligado aqui no canal Fernando Karp. Para o segundo tempo de Vasco da Gama. Hassi. Boa bola agora, hein. Boa bola roubada da equipe do Vasco. André Rios. Parte com ela dominada. Tocou no Wagner. Olha o Wagner. Está procurando alguém. Achou ali o Rildo. A bola não chegou para ele. Melhor para a equipe do Hassi. Que sai para contra-ataque com o Saraiva. Saraiva jogou lá no Martins. Ele está sozinho. Jogou nas costas do Henrique. Passou bonito. Na tentativa do cruzamento. Ficou com ela a equipe vascaína. Olha o Rildo saindo para jogo agora com o Ellington. Olha o Ellington. Está passando alguém ali. O Ellington pediu aproximação. Ninguém passou. Ele jogou no Rios. Agora sim para o Evander. Olha o Evander tentou o passe. Não ganhou. Bruno Paulista tocou no Rios. Tocou na verdade em ninguém. Melhor para a equipe do Hassi. Mas Bruno Paulista vai lá. Vai correr atrás da bola. Ganha essa bola aí. Wellington. Wellington para Wagner. Olha o Wagner. Passou de um. Ajeitou para o meio. Torce para a perna esquerda. No chute. Ela passou e foi embora pela linha de fundo. Boa chegada da equipe do Vasco. Chegou com perigo. Wagner tirou o zagueirão. Trouxe para o meio. Mandou lá no canto direito do goleirão. José Garcia. Que só acompanhou essa bola. Ele pulou só para acompanhar. E aí essa bola saiu. Um tiro de meta. Olha a bola para o Centurion. Tocou lá no Saraiva. Está sozinho. Pode cruzar. Pode invadir a área. Ele invadiu a área. Tentou passar pelo Paulão. Paulão chegou e falou. Ei meu filho. Aqui não. Aqui não. E olha se contratar aqui da equipe do Vasco. E com o Rildo. Olha o Rildo jogou lá no André. Rios. Antes dele chegou. Melhor ainda. O goleirão segurou. Olha a equipe do Racing chegando. Com o Saraiva. Está dando alguma coisa ali? Não. Tinha dado só vantagem. Olha essa bola aí. Ficou ainda com a equipe do Vasco. O Vasco está tomando muito contra-ataque. Tem que tomar cuidado com isso aí. Olha o André Rios. Falando em contra-ataque. Ele vem com bola dominada. Caiu. Levantou. O Luizão disse que não teve nada. Segue o lance. Olha o Evander. Está no meio. Bateu. José Garcia. Espalma o goleirão da equipe do Racing. O Evander ganhou. O caminho foi aberto para ele. Chegou chutando de perna esquerda. Fez boa defesa agora o goleirão. O Henrique está aí na cobrança do escanteio. Levantou essa bola na área. Toque. Vai ficar com quem? Tinha ficado para o Wagner. Ele tentou ajeitar. Perdeu a bola. Mas olha aí. O Hilda ainda ganhou essa bola. Tocou no André Rios. Olha o André Rios. Perdeu. Está mal demais o André Rios. Se ele joga um pouquinho melhor. O Vasco abre o placar. O Vasco só está precisando ali de um centroavante para encaçapar essas bolas aí. E olha só agora o Ellington chegando. Tocou lá no Evander. Bola longa demais. No bom contra-ataque que a equipe do Vasco estava armando. E agora vai sair o Wagner. Vai sair o Wagner e vai entrar o Giovanni Augusto. Outra alteração ali também. Vai sair o Hildo. Isso aí. Vai sair o Hildo para a entrada do Thiago Galhardo com a 10 na equipe do Vasco. Estão saindo o Wagner e o Hildo. Posse de bola caiu bastante. 58% a 42% do Vasco contra o Hassin. Olha o Giovanni Augusto no primeiro lance dele. O Ellington perdeu essa bola. Vem o Hassin no contra-ataque. Martínez ganhou a bola de graça. O Ellington ali. André Rios. Thiago Galhardo tocou no Iago Pikachu. Enfiou essa bola para o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tocou no André Rios. Ele vai cruzar. Levantou essa bola na área. Só que ele cabeçar. Gol do Vasco da Gama. E Vander Camisa número 25. Ele entrou bem na partida. Na primeira ele tentou. O goleirão pegou. Na segunda. Após o bom cruzamento. Ali do André Rios. Ele foi lá e cutucou de cabeça. No cantinho. No cantinho. Sem chances para o goleirão. José Garcia. Que pulou na bola. Mas nada pôde fazer agora. Bora. Aqui no São Januário. Aos 36 minutos. O Vasco da Gama tem um. O Racine não tem nada. E tome ele. E contra-ataque na saída errada de jogada de bola. O André Rios não ganhou. Ela manda despachar para frente a equipe do Racine. Paulão ganhou essa bola. Olha o Ellington. Está com ela dominada. Jogou lá no André Rios para ele disputar com o zagueiro. O zagueirão foi lá. Tocou de cabeça para o goleirão. Tome ele. Bola para frente de novo. Está desesperada agora a equipe do Racine. Paulão chegou. Na verdade o Erley. Olha essa bola. Na frente. Para o Racine. E o Pikachu ganha essa bola para a equipe do Vasco. Giovanni Augusto está livre. 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 Para passar. E ele vai passando. Ele foi passando. Passando. Não ganhou de ninguém. Perdeu essa bola. Olha o Lopes. Último lance de jogo. O Juizão está com a pita já para acabar. A bola no Ogeda. Faz pressão a torcida do Vasco. Pode cruzar. Ele cruzou. O chute vai entrar para fora. Ele bateu. Teve o desvio no meio do caminho. O goleiro Martins Silva acompanhou. A torcida do Vasco. Sua frio agora. Essa bola saiu milimetricamente falando. Tem escanteio. Que drama meus amigos. Que drama. Olha só essa bola levantada na área. O Evander tinha. O Pikachu mandou para longe. O Zizou vai apitar. Não. Vou. Porque ela ficou ainda. Agora tem contra-ataque. Quando a pita o árbitro. Fim de jogo. No estádio aqui do São Januário. A casa do Vascão. O Vasco vence. Vence na Libertadores. Vasco 1. Racine 0. E é isso aí galera. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque aqui tem vídeo. Todos os dias. Às 7 horas da noite. Tem Brasileirão. Copa do Brasil. Libertadores. Sul-Americana. Copa do Mundo. E muito mais. Beleza. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.